Beijo Perfeito é o mesmo O que rir é de você Faz o questão de aceitar Sem medo Se eu soubesse que era tão assim Tinha chegado aqui mais cedo É que eu não posso ficar sem Só teu gosto que mata minha fome Coração tem na testa seu nome Eu amo quando você vem E deixa sobrando um sorriso Na saudade você dá sumiço É que eu não posso ficar sem Só teu gosto que mata minha fome Coração tem na testa seu nome Eu amo quando você vem E deixa sobrando um sorriso Na saudade você dá sumiço É que eu não posso ficar sem Só beijando você fico bem O que rir é de você Faço questão de aceitar Sem medo Se soubesse que era bom assim Tinha chegado aqui mais cedo É que eu não posso ficar sem É que eu não posso ficar sem Só teu gosto que mata minha fome Coração tem na testa seu nome Eu amo quando você vem E deixa sobrando um sorriso Na saudade você dá sumiço É que eu não posso ficar sem Só teu gosto que mata minha fome Coração tem na testa seu nome Eu amo quando você vem E deixa sobrando um sorriso Na saudade você dá sumiço É que eu não posso ficar sem Só beijando você fico bem É que vai Faz barulho no Tocantins Fala a mão Henrique e Juliano Tocantins 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 Obrigado.